Aqui sempre, sempre à beira da água Desde quando eu me lembro Não consigo explicar Tento não causar nenhuma mágoa Mas sempre volto pra água Mas não posso evitar Tento obedecer, não olhar pra praça É meu dever, não questiono mais Mas pra onde eu vou quando vejo estou Onde eu sempre quis O horizonte me pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém tem mão Sem as ondas se abrirem pra mim de verdade Com o ventre eu vou Se eu for não sei ao certo quão longe eu vou Eu sou moradora dessa ilha Todos vivem bem na ilha Tudo tem o seu lugar Sei que cada cidadão da ilha Tem função dessa ilha Talvez seja melhor tentar Posso reiterar o meu povo então E desempenhar essa tal missão Mas não sei calar o meu coração Porque sou assim Essa luz do mar de mim Me invadir Será que eu sou? Ninguém tem eu sou Parece que a luz chama por mim E já sabe Que eu vou Vou atravessar para além do lado O horizonte me pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém tem eu sou Se as ondas se abrirem pra mim de verdade Se eu sou Como a terra Thoseілãs Tô junto com ele Và jáwouldi Torquem ele For what? Us Tô junto com ele Tô junto com ele Se o junto com ele Hoxame E tதi Música Música Música